Olá, gente! Eu sei que vocês todos estão pedindo uma live. Eu tentei atendê-los, mas aqui de onde eu estou está muito difícil, não consegui. Mas eu quero sugerir algo, tal como a graça e a leveza da bailarina, para atenuar esses dias tão duros que a gente está vivendo. A cada pirueta que você dá Um tom de violeta em mundo ao seu guardar Fico encantado ao ver lá voar em seu trangeteiro Como eu queria ser o seu par Queria o meu destino junto ao seu dom O estilo humano é lindo, o que tem de bom Para erigir um belo altar na intenção de entronizar Falar no lugar de uma deusa Sou um barco navegando alto mar Por você a me desbravar sem medo Com um desejo incontido invadindo a canção Crepuscular estação do amor não correspondido Tal como o sol do arrebol Eu morro com vida Eu morro com vida Pliê aqui G.T. ali Socorro Querida Quero viver Só pra você De hoje Pra sempre T. ali T. ali T. ali T. ali A cada pirueta que você dá Um tom de violeta inunda o seu bailar Fico encantado ao vê-la voar em seu granjetê Como eu queria ser o seu par Queria o meu destino junto ao seu dom E o estilo manuelino que tem de bom Pra erigir um belo altar Na intenção de entronizar lá no lugar de uma deusa Sou um barco navegando alto mar Por você a me desbravar sem medo Com um desejo incontido invadindo a canção Crepuscular estação do amor não correspondido Tal como o sol no arrebol Eu morro com vida Querida Quero viver só pra você De hoje pra sempre Que nada muda Que nada muda Então vocês aí Cuidem-se, protejam-se, não saiam, fiquem em casa Esse momento está muito difícil Mas vai passar E a gente vai voltar a se ver Vai ser tudo muito bom Fiquem com Deus Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo